E aí manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, sou um pouquinho atrasada E gente, hoje chegou o grande dia, eu vou comprar a minha penteadeira E não sei se quando eu postar esse vídeo já saiu o tour pelo quarto, eu não sei Eu vou comprar minha penteadeira hoje, eu tô muito ansiosa E eu vou lá com minha amiga, a Dani E gente, a minha penteadeira vai ficar aqui, tá? Isso aqui foi uma coisa que eu nem sei se saiu no canal também, que vai ter saído Que é a trollagem que eu fui pedida em namoro Calma, para com tudo Agora gente, vamos correr porque o ônibus tá se aproximando E gente, é isso, tá bom? Vamos lá, vocês vão comigo, eu vou escolher a penteadeira comigo E é isso A gente tá aqui, e a gente tá numa lojinha aqui pra mim comprar algumas coisas pra minha penteadeira E eu comprei esse... Será que meu pincel... Ai, meu pincel é muito pequenininho pra isso Não é? Ai, que limão... Gente, olha isso Olha isso Ai, que lindo Ai, 28 reais, tá caro? Não tá não Ah, eu acho Não tá não Ah, você acha que isso aqui tá muito grande? Eu tô achando que tá muito grande Os meus pincéis, tipo... É aqui assim, ó Vai ficar escondido Vou pegar a menorzinha Vou ver se tem menor Ai, que lindo, olha aqui Ai, que caro Ah, hoje não Onde que eu peguei isso? Ai, não tem menor Oi Calma aí, deixa eu pegar um menor aqui Não tem menor Uh! Gente, a minha amiga Ela é muito cara de pau Ela tá perguntando Sabe aquele vídeo lá de maquiagem Que você faz a maquiagem com provadores Da loja, então Ela perguntou Ela é muito cara de pau Aí a mulher vai dar a resposta ali A gente sai pra comprar uma penteadeira E eu pego e vejo Roupa barata Ai, eu preciso ver, né, gente? Porque, né? Oi? Tudo bom? Vamos lá Qualquer dia eu vou fazer A gente poderia fazer É... Como que é o nome daquele vídeo? Looks no provador Só com a calça Só com a calça Vamos lá Vou provar isso aqui Gente, a câmera que eu vou... Ou a câmera A penteadeira que eu vou comprar Vai ser essa daqui, ó Ela é camarim Tá vendo? E não tem na loja Só tem no site Então tem sete dias úteis E ela foi 319 Mais o frete E também tem o montador E olha como ela é Quatro gavetas Três gavetas Ah, e uma coisa Não vem a... Não vem cadeira, né? Não Estou aqui pagando a minha penteadeira Porque é a bebezinha Gente, ela é muito linda Ai, eu quero ver muito Obrigada Não, estou falando da minha penteadeira Já Cara, eu sou um merda, meu irmão Está pago Minha penteadeira Daqui sete dias está na minha casa Estou muito feliz Aí eu vou mostrar para vocês Eu arrumando ela e tudo, tá bom? Gente, a penteadeira está montada Olha que linda Ai, que emoção Vou gravar muitos vídeos nela E ó, ela tem três gavetas Como eu falei para vocês Ó É bem grande Eu não tenho muita maquiagem Minha maquiagem só vai ficar nessa gaveta aqui mesmo Né? Porque eu não tenho muita maquiagem Mas enfim Não quero pecher ela de coisa Colocar um monte de coisa aqui Não quero essas coisas Vai ficar limpa Sem nada aqui Eu acho, né? Só o meu copinho de pincéis Mas então é isso Agora vamos arrumar ela, né? Vamos colocar a minha maquiagem aqui E é isso Gente, as minhas maquiagens Ficam nessa gaveta aqui Então ó Eu tenho pouca maquiagem Vou tirar tudo daqui Vou colocar aqui em cima mesmo Eu acho que o certo Era colocar um vidro na minha penteadeira Para não sujar, né? Eu vou ver, gente Porque dinheiro num momento Tá difícil, entendeu? Vou jogar esse espelho fora Esse aqui foi meu quadrinho Que eu ganhei Gente, eu amo esse quadrinho Eu ganhei De uma tia da minha amiga Ai, esqueci o nome dela É... Ai, como que é? Esqueci Mas é só seu nome dela Que eu esqueci mesmo E... Quebrou Mas eu vou arrumar ele É lógico Eu não vou jogar ele fora Porque, gente Eu amo esse quadrinho E foi o primeiro presente Que eu ganhei Sabe, de alguém Assim... Que acompanha o canal E tudo, né? Tudo bem que eu conheço ela Amor por da minha casa Mas foi o presente De uma pessoa Que me segue no YouTube Então, sério Nunca me esqueci Muito obrigada Paletas Até que eu tenho Bastante paletas, sabe? Não uso todos Mas eu tenho bastante É... Gente, vem na Santa Eu parece que eu tenho muita maquiagem Mas não Sei que a maioria é tudo batom Porque antigamente Eu só tinha batom Né? Um batom e um corretivo Era escotinha Então... Essas aqui são minhas maquiagens É sério Juro que não é muita Porque tem muito batom Agora eu vou organizar elas Todas aqui Gente, nessa primeira gaveta Eu vou colocar a base Vocês vão ver aqui eu arrumando Mas eu acho que eu vou colocar a base Por essas coisas, tá? Eu tenho uma base Então, gente Nessa primeira gaveta Eu vou colocar as bases Tá? Então tá ótimo Pronto Acabou Agora vamos pra segunda Vamos colocar as paletas Tá bom Mas vamos lá Aqui eu vou ter que colocar mais coisas Porque eu só tenho uma base Então eu vou colocar base Corretivo Outro corretivo Eu amo esse corretivo aqui Que já tá acabando Ele é da Ruby Rose Esse aqui já tá Acho que vencido Mas eu uso só essa parte aqui Gosto muito Deixa eu ver se fecha aqui Com o tempo Acho que é melhor eu ir colocar Minha amiga Minha amiga falou que ia fazer O meu separador Então eu vou ver Se ela vai fazer o mesmo Vou colocar batom também Vai Vou pegar um negócio aqui Isso aqui Pra me colocar os batons Assim, ó Tá vendo? Isso aí não vai ficar em pé Depois eu vou comprar mais Nessa segunda Dá muito bem pra me deixar mais maquiagem aqui Como vocês podem ver Não tem nada Mas eu vou deixar separado Vou deixar as paletas separadas Gente, ó Essas daqui são minhas paletas Depois se vocês quiserem Que eu faça um tour Pela minha penteadeira Depois de pronta Eu faço Eu tenho essas duas paletas aqui Da Ruby Rose Deixa eu ver Essa aqui é uma paleta de blush Que foi a Nath que me deu Aqui é uma paleta de sombra Também Ela é muito vem assim Mas ela é Tipo É muito pigmentada Olha esse vermelho Tá vendo? Tem uma pigmentação muito boa Então é por isso que eu gosto dela Vou até fazer uma maquiagem com esse vermelho Que eu tô doida pra usar esse vermelho E eu gosto de sombras Assim, coloridas, sabe? Eu não gosto muito de preto De cinza E maquiagem, lógico Tem essa paleta aqui também Da Bella Angel Então Vou deixar aqui, ó Ajeito aqui de um jeito sem Um bonitinho Então sei também que não fica assim Por muito tempo Depois eu vou fazer vídeo também De faxina E vou deixar pó também Pó Não Acho que pó Pó iluminador Eu vou deixar tudo aqui em cima também Isso aqui é o que eu mais uso Então vou deixar aqui em cima É de sobrancelha, né? Sai só fazer minha sobrancelha Isso aqui é um negocinho que eu ganhei da China Esse iluminador aqui é muito bom, ó Tá vendo? Ele é muito bom Então por isso que eu não joguei fora Que ele caiu e quebrou Eu usava ele pra fazer minha sobrancelha Só que caiu no chão e quebrou A que eu usava Então vou deixar aqui também Vou fazer sobrancelha Deixa essa base aqui perto É... Aqui são meus cílios Aqui tem dois Aqui tem um Mas eu gosto mais desse Esse daqui é bem pequenininho E o outro é bem separado Eu não acho legal não Vou deixar aqui em cima também Aqui é o primer Isso aqui é uma máscara Que minha amiga deu Pra tirar a espinha Mas não gostei muito não Mas vou deixar aqui na gaveta de debaixo Como vocês podem ver Os batons já caiu tudo, né? Vou deixar esses batons pra casa Porque esses batons eu nem uso muito Acho que cai menos Já se coloca aqui Depois eu vou comprar aqueles negócios Pra colocar pincel Ou colocar... Batom Aqueles negócios de acrílico Isso mesmo Vou deixar esse aqui Postado aqui Pra separar de que não pôr Vou colocar o primer aqui mesmo Gente, por enquanto ficou assim Eu coloquei esses dois de maquilante Eu nem gosto muito desse Eu uso mais esse Eu deixei dois potinhos aqui de pincel Aí eu deixei um pente aqui Que eu sempre uso Aqui os meus pincéis Aqui tem pincel Tem delineador Tem alguns rímeles que eu mais uso Aí nessa primeira gaveta Eu deixei... Gente, eu não soube organizar muito bem Eu vou ter que comprar aqueles negócios Pra organizar direitinho Eu deixei cílios, sombras O negócio é pra fazer sobrancelha Deixei minha base Gente, tá muito bagunçado isso aqui Não soube organizar Mas com o tempo eu aprendo E aqui Ficou minhas paletas E aqui Ficou o vento Aí eu deixei essa cadeira aqui por enquanto Ficou a cadeira da cozinha E aqui onde ficavam as minhas maquiagens Eu não sei o que eu vou deixar Ainda, mas tá tudo sujo E é isso Ficou desse jeito Eu vou colocar a TV Aqui Cadê minha TV? Deixa eu ver minha TV, gente Cadê minha TV? Minha TV tá aqui, ó Minha mãe comprou essa daqui Desquenta Olha que top, gente Aí aquela dali vai ficar no meu quarto Que é de 32 Então é isso Por enquanto tá desse jeito, tá bom? Depois Se vocês quiserem Eu faço um tour pela penteadeira E quando tiver com as luzes Que falta fazer afiação Comprar as luzes Eu faço uma Eu faço um tour É Só na minha penteadeira Que agora eu tenho penteadeira Ai, meu Deus Tenho penteadeira, gente Tô muito, sabe Realizada É uma coisa que eu nunca imaginei Na minha vida Que eu ia ter Era uma penteadeira Juro Nunca imaginei isso E hoje eu tenho Né E isso Eu, tipo Eu penso mais no canal Sabe Porque é uma coisa Que vai ajudar no canal Pra eu fazer minhas maquiagens Que agora eu gosto muito De maquiagem Na verdade eu sempre gostei Só que eu nunca soube fazer, né Nunca tive a coragem De Pegar Passar uma base Um corretivo na minha cara Sempre tive medo Mas enfim Consegui Mais um sonho realizado Gente Nem imagino Olha isso Tem uma penteadeira Camarinha ainda Camarinha Aí agora Aí eu deixei meu Meu negocinho aqui do canal Que tá todo sujo Mas eu tenho um monte, ó Pra quem não sabe Eu tenho isso aqui Aí, ó Tá vendo É um cartão de visita Pra me apresentar Enfim Eu fiz isso aqui No tempo que eu fui pra Beauty Que precisava, né Mas enfim, gente É isso, tá Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixar muito like aí Se vocês querem um tour Pela penteadeira Quando ela estiver bem prontinha mesmo Toda pronta Tá bom? E é isso Um beijo Tchau, tchau Me siga lá no Instagram Que eu tô sempre por lá Conversando com vocês Interagindo E é isso Beijo, tchau, tchau E até o próximo vídeo E uma coisa Eu vou colocar um espelho enorme aqui Tipo de ponta a ponta Tá? Tchau, gente Beijo Tchau 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 Tchau